Atenção contribuinte, termina hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Até ontem à noite, cerca de 4 milhões de brasileiros ainda não haviam transmitido o documento para a Receita Federal. Eu volto a falar com a Eva Taute, porque como sempre, né Eva, todos os anos a gente acompanha aquela correria que muita gente deixa para a última hora. Pois é, Danusa, muita gente sempre deixa para a última hora, eu acho que isso é um hábito do brasileiro, né? Apesar que este ano, em razão da pandemia do coronavírus, a Receita Federal adiou em dois meses o prazo para a entrega da declaração, que terminaria no dia 30 de abril, mas foi prorrogado, foi estendido até hoje, dia 30 de junho. Em Goiás, são esperadas a transmissão de um milhão de declarações, mas até o momento, segundo dados da Receita Federal aqui em Goiás, já foram transmitidas 905 mil, ou seja, ainda faltam aí 95 mil declarações de goianos a serem enviadas até a meia-noite de hoje, um pouquinho menos de 10%, mas ainda assim é um número expressivo, 95 mil declarações de goianos ainda precisam ser transmitidas hoje, e se a declaração não for encaminhada, vai haver incidência de multa e também tem outros desdobramentos, conforme explica para a gente o Supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiás, Jorge Martins. A pessoa que não entregar a declaração até a meia-noite de hoje está sujeita a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o Imposto de Renda devido, ela chega no máximo 20%, porém a multa mínima é de R$ 165,74. Além disso, se a pessoa não entrega a declaração, ela fica com o CPF pendente de regularização junto à Receita Federal. No Brasil são esperadas o envio de 32 milhões de declarações de Imposto de Renda, como você mesmo já falou, Danusa, ainda faltam aproximadamente 4 milhões para serem transmitidas em todo o país. Mas para os contribuintes que ainda não conseguiriam reunir todos os dados, a documentação necessária para fazer essa transmissão do Imposto de Renda, a sugestão da própria Receita Federal é que você faça o envio de qualquer forma, mesmo faltando os dados incompletos, que não estejam todos os dados. Depois, só para cumprir o prazo, você transmite de modo incompleto apenas para cumprir o prazo e depois você faz uma declaração retificadora, corrigindo os dados, fazendo as inclusões necessárias para você fechar totalmente a sua declaração. Se você não fizer a declaração hoje, como o Jorge mesmo já apontou para a gente, pode haver incidência de multa, pode ter o CPF bloqueado. E aí, um último detalhe, eu quero te avisar que quem precisa declarar este ano, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. Esse valor é o mesmo da declaração do ano passado, mas também tem outras exigências, tem outras categorias que estão obrigadas. Essa é da pessoa física que recebe o salário, mas também os contribuídos que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000,00 no ano passado. Quem obteve ganho de capital na área na ação de bens ou direitos, que sujeita à incidência do imposto, também tem que declarar. Quem teve em atividade rural receita bruta ou superior a R$ 142.798,00, ou quem tinha, até dia 31 de dezembro do ano passado, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor superior a R$ 300.000,00. Então, são várias categorias aí que estão obrigadas a declarar o imposto de renda. Não é apenas se você tem aquele ganho de R$ 28.000,00. Tem outras categorias também, então, sugiro que você vá à internet, tem muitos links, muitas matérias, reveja as nossas reportagens aqui no TVC Notícias, primeira edição, com todas as explicações sobre a declaração do imposto de renda. O prazo termina hoje para não pagar multa e a gente já sabe, né, Danusa, que esses últimos minutos, essas últimas horas antes da entrega da declaração, gera um congestionamento no sistema. Então, se você não quer ficar sem declarar o seu imposto de renda, já começa a fazer a transmissão agora. Eu, como sou uma pessoa muito organizada, como eu sou uma pessoa desesperada, eu vou dizer, né, entreguei a minha declaração no primeiro dia de abertura. Então, desse mal, eu não vou sofrer hoje, não vou ficar tranquila, mas estou torcendo aí para quem vai fazer a entrega ainda hoje, que consiga transmitir e que não pague multa. Danusa, eu volto com você. Obrigada, Eva. E olha, exatamente, eu também já entreguei a minha declaração, inclusive quem vai pagar o imposto de renda já teve a primeira parcela, ou a parcela inteira, única, como a pessoa escolheu, debitada da conta hoje, no dia 30 de junho. E só reforçando o que a Eva falou, é melhor você entregar a declaração incompleta hoje, dentro do horário, e depois você envia uma nova declaração corrigindo aqueles dados, do que não entregar para você não receber multa, né, nessa crise, nessa pandemia, ninguém quer ser multado. Eva, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde para você.